Você precisa fazer isso agora no seu aplicativo Caixa Tem. Pessoal, fica nesse vídeo até o final que eu vou estar trazendo aqui uma dica pra você estar fazendo agora no seu aplicativo Caixa Tem. Muitos de vocês estão utilizando o aplicativo Caixa Tem pra receber o Auxílio Brasil, pra um empréstimo consignado, pra um empréstimo Caixa Tem. Então, isso é muito importante você fazer no seu aplicativo Caixa Tem. Pessoal, sabe aquela opção de renda que você mudou do seu aplicativo Caixa Tem pra você conseguir o empréstimo ou pra você conseguir atualizar o seu cadastro? Então, pessoal, o que vocês devem estar fazendo agora nesse exato momento? Pessoal, antes de começar o tutorial, eu quero pedir a todos vocês pra você estar deixando o like, estar se inscrevendo no canal, caso seja a sua primeira vez. E também ativando o sininho das notificações, porque isso é muito importante pra sempre que serve de novo, você será notificado, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Bom, pessoal, em alguns vídeos anteriores, eu trouxe aqui alguns métodos pra você estar mudando aquela renda do Caixa Tem pra você estar conseguindo o empréstimo. Sabe aquela renda que você coloca, que você atualiza, que você muda, que você informa que tem aquela renda pra você estar conseguindo o empréstimo? Bom, pessoal, o que vocês devem estar fazendo nesse exato momento? Primeiro, se você não viu o vídeo e quer colocar essa renda pra você estar conseguindo o seu empréstimo Caixa Tem, então eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição pra você estar conferindo. Eu vou deixar o link do meu Instagram também na descrição, caso você tenha alguma dúvida, me chama lá, que eu estarei respondendo todos vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos estar deixando aqui de enrolação, né, e vamos para o que interessa. Bom, pessoal, o que vocês devem estar fazendo? Primeiramente, você vai entrar na sua conta Caixa Tem. É isso mesmo, pessoal. Pra você entrar, você vai informar o seu CPF e a sua senha. Mas antes de você entrar, eu recomendo você estar atualizando o aplicativo. Pra você que não sabe, saiu uma nova atualização do aplicativo. Se você ainda não atualizou, eu vou deixar o link na descrição pra você estar atualizando. Se você não sabe qual é a nova versão do aplicativo, eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição pra você estar verificando a nova atualização do aplicativo Caixa Tem. Mas, enfim, vamos aqui para o foco. Bom, pessoal, aqui no Caixa Tem, né, quando você entrar na sua conta, essa é a tela principal da sua conta Caixa Tem. Então, o que vocês devem estar fazendo de urgência no seu aplicativo? Primeiro, você vai clicar nesses três pontinhos ao lado direito da tela e logo em seguida você vai clicar em Configurações. Quando você clicar em Configurações, pessoal, vai vir pra essa etapa e nessa etapa você vai clicar nessa última opção de baixo, Dados Pessoais. Ao clicar em Dados Pessoais, vai vir pra essa opção de Renda e Endereço. Então, você vai clicar em Renda e Profissão. Ao clicar em Renda e Profissão, pessoal, o que vocês devem estar fazendo agora? No vídeo anterior, eu falei pra vocês como estar colocando uma renda pra estar conseguindo o empréstimo Caixa Tem. Se você colocou essa renda pra conseguir o empréstimo ou pra conseguir atualizar o seu cadastro no Caixa Tem, o que você deve estar fazendo agora? Você já colocou a renda, você já conseguiu o empréstimo ou você já conseguiu atualizar o seu cadastro no Caixa Tem? Você já conseguiu isso? Ótimo, pessoal. Então, o que vocês podem estar fazendo agora é você colocar a renda anterior que você tinha. Pessoal, eu recomendo você colocar aquela mesma renda anterior que você tinha. Eu não recomendo deixar essa renda que você colocou, beleza? Essa renda, pessoal, era apenas pra você estar conseguindo atualizar o seu cadastro ou até mesmo conseguir o empréstimo Caixa Tem. Mas se você já conseguiu o empréstimo ou você já atualizou o seu cadastro, então recomendo você estar mudando. Pra você mudar essa renda, como vocês sabem, é só clicar em Alterar Dados e logo em seguida vem pra essa etapa. Nessa etapa, agora, você vai ler e vai marcar o que está de acordo com você. Você vai clicar e vai clicar em Próximo. Clicando em Próximo, agora sim, pessoal, você vai informar a sua renda que você tem. Não é uma renda que você colocou anteriormente. É a renda que você tem exatamente, ok? Você vai colocar a sua renda e quando você colocar a sua renda, você vai clicar em Próximo. Clicando em Próximo, você vai informar quanto tempo você recebe essa renda. Vai clicar em Próximo e logo em seguida vai perguntar qual a sua profissão. Aqui, pessoal, você vai colocar a sua profissão que você tem, ok? Você vai colocar a sua profissão e logo em seguida você clica em Próximo. Clicando em Próximo, vai pedir a senha do Caixa Tem e quando você informar a senha do Caixa Tem vai voltar pra essa etapa, então a sua renda irá atualizar. Se você clicar e essa renda aqui não estiver atualizada ainda, você não precisa entrar em desespero, pessoal. Não precisa. Por quê? Se essa renda não estiver atualizada ainda, é porque isso pode demorar alguns minutos ou até alguns dias pra estar atualizando. Então, não precisa vocês se preocuparem, beleza? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir aqui. É nóis e tchau!